Hoje em Shadow, vamos cumprir mais missões de arte. Agora eu só não sei se eu vou conseguir chegar no chefe nesse episódio ou se eu vou ficar me distraindo constantemente, porque... É, distração constante realmente parece com o tipo de coisa que vai acontecer mais e mais e mais conforme o jogo prosseguir, porque, tipo, é o design do jogo você se distrair dessa maneira, então só faz sentido, mas... E é, eu não imaginava que o diário do Geraldo fosse ser tão longo quanto ele acaba sendo com tantas páginas, com tantas opções e etc. Eu pensei que seria, sei lá, curtinho e etc, não o equivalente a um livro de Trails porque basicamente é o que é, só que com uma fonte um pouquinho mais irritante de se ler em uma tela, sem dúvida alguma. Se bem que só deve estar irritante de se ler, porque é resolução de Switch, pra ser perfeitamente honesto. E tá usando a FSE e é isso, isso ferra texto. Enfim, chega o objetivo evitando interferência do robô do Ovo da Morte. Ok, simplesmente nem traduz a Defag. Eu não sei se isso é só preguiça ou a SEG especificamente diz. Não, é Defag, não Ovo da Morte. Assim é que a gente quer que seja, e ponto final. Loading Longo, a propósito. Tipo, a impressão minha, o Sunset Heights especificamente, é uma fase que tem o maior loading do jogo todo. Tô começando a achar que isso aqui vai ficar carregando pra sempre. Olá! Jogo, você está bem? Isso está me dando flashbacks de Bloodstained. Carregando? Aleluia! Pensei que não fosse carregar nunca. E aí, eu tive que reiniciar, porque algum bug bizarro aconteceu ali. E cai exatamente no lugar certo. Isso aqui, definitivamente, está com cara de ser... Isso aqui está com uma cara tremenda de ser um act de Sonic Forces. Tipo, a maneira que os blocos estão sendo utilizados e tudo. Isso é certamente algo. Ok, o jogo está dizendo pra gente evitar a interferência dos robôs do Ovo da Morte, mas é o contrário. A gente tem que causar a interferência dos robôs do Ovo da Morte. Isso aqui é tipo um quebra-cabeça um pouquinho esquisito. Ahn... E é... Certamente, isso aqui é uma das coisas de todos os tempos. E eu certamente acredito que eu acabei perdendo alguma coisa, mas eu não tenho certeza se realmente é ou não é. Ok, eu estou vendo. O negócio que eu tenho que coletar e terminou. E isso foi... Foi, tipo... Isso tem cara de filler. Isso aqui simplesmente tem cara de filler. E não vai deixar de ter cara de filler em lugar algum tipo. Parece que eles capricharam em alguns lugares, mas em outros simplesmente... Ahn... Chegaram no momento de... Olha, o negócio é o seguinte. A gente tem que lançar esse jogo. Faz um negócio rápido. E fim de papo. A qualidade não consegue ficar lá em cima o tempo inteiro. Ok, anéis de arrancada de novo. Será que isso aqui vai ser novamente? Ahn... Termine em menos de 45 segundos pra terminar ou vai ser algo com substância? Ahn... Ahn... 45 segundos de novo. Ok, isso aqui é mais ou menos curto do que um... A chesta de Sonic... Oh, quer saber? Isso aqui é legal. Isso aqui pode ser curto, mas... Ahn... Tem substância. Porque é diferente. Faz você pensar de vez em quando. Isso... Utiliza as plataformas de maneira criativa. Ok, é legal. Isso aqui certamente é algo... Olha, eu nunca imaginei... Que esses anéis de impulso fossem ser utilizados tão criativamente aqui, mas... Eles estão sendo. Oh, pensei que eu tivesse não conseguido um dos... Uma das chaves ali, mas... Não, deixa pra lá. Meu, isso aqui simplesmente foi. Em instantes. Eu não tava preparado pra isso aqui simplesmente funcionar em instantes, mas tudo bem. Esse efeito sonoro de... Quando você libera tudo é... Agressivo... Para nossos ouvidos. Ok, pra onde você vai exatamente? Para cá. Eu acho... Ok, eu tenho que chegar ali em cima. Como exatamente eu faria isso? Ei, jogo. O que você quer que eu faça? Exatamente. Porque eu não sei. Uou, o que houve ali? Shadow Substand deu uma... Travada misteriosa. Hum. Parece que tem algo ali. Olá! Soldado Black Arms. Ok. Eu descobri como eu chego aqui. Eu definitivamente descobri como eu chego aqui. E eu acho... Aham! É claro que tem um parafuso aqui. Eu acho que com isso... Eu consigo... Peraí. Tá vendo aquele lugar ali embaixo? Yeah! Oh, não! Ok. Foi uma boa tentativa. Quase funcionou. Mas não deu tão certo assim. Felizmente... Ah... Oh, ok! Muito... Ah, peraí. Eu quero... Hum... Ok. O plano não funciona exatamente. Você obrigatória... Você obrigatoriamente tem que se arremessar ali pra cima. Oh, não! Foi rápido demais! Ah! Então fazer algo assim pra chegar ali... Ok. Foi uma bela tentativa, mas que não deu muito certo. Ah, existem dois alvos ali que eu posso utilizar, o que é intrigante. Ok. Vamos lá! Meu, isso aqui é tipo... Realmente gameplay mais parecido com a flexibilidade que Super Mario 64 oferece pra você. E eu realmente gosto disso. Ok. Qual é a melhor maneira de eu chegar ali em cima? Ah, o que acontece se eu utilizar aqui as controles aqui? Ah... Ah... Bom... Eis a maneira de você chegar ali. Pena que foi completamente desnecessário no fim das contas. Mas... Tá de boa. Oh! Eu não tinha anéis. Ahá! Coisa ideal de se fazer. Não poderia ter sido mais perfeito do que acabou sendo. Ok. Beleza. Deixa eu me levar exatamente pra lá. Isso vai tipo... Me dá de graça? Oh! Sim! A nota musical simplesmente ficou ali completamente parada sem fazer nada. O que é perfeito. Ok. Me dei a chave. Preciso da chave. Ok. Pra onde que isso vai agora? Ah... Quer saber? Observar. A direção pra onde a nota vai é a parte mais importante aqui. Ok? Mais arte conceitual ali. E agora tá na hora da gente retornar até Kingdom Valley. Mas... Olha, uma coisa que eu devo mencionar aqui, tipo... Devido ao título do último episódio é que realmente a gente só tem... Ah... Fases de jogos ruins aqui. É meio incrível. Fase de Sonic Adventure 2. Jogo... Ah... 50% ruim. Sonic Heroes? Ruim. Shadow? Ruim. Sonic 06? Ruim. Sonic Forces? Ruim. É impressionante! É extremamente impressionante. Pera aí, não. Chaos Island... Chaos Island é uma fase que vai aparecer aqui. Eu acabo de perceber e me lembrar de ter sido mencionado. E Sonic Frontiers não é ruim, apesar de suas falhas. Então, isso quebra tudo. Destruir alvos com o surf giratório não é algo que eu quero fazer aqui, pra ser perfeitamente honesto. Porque, tipo, não tem como você fazer ele... Neutramente. Não sei o que. E, tipo, eu errei caixas ali. Porque você não faz isso aqui, neutramente. Ok, mas quer saber? Talvez eu consiga dar um jeito nisso. A verdade é que eu não sei de nada. Oh! Ok. Quer saber? Vai um tutorial de... Oh, qual é? Jogo? Eu acho que eu já perdi... Ah... Demais as minhas oportunidades. Ok. São somente 25 caixas. Então, compreendo. Antes de fazer isso tudo... Ok, é... Realmente casual. Você chegar no final aqui. O maior desafio desse lugar vai ser pra gente coletar as coisas, enquanto o Hank S é um meh danado. Ok. Agora, para onde eu devo ir aqui? Bom, em primeiro lugar, não... Oh, nem... Eu pensei que aquilo fosse um anel. Meh. Ok, vamos em frente ali. Mas é, o jogo simplesmente é travado, na última vez, aquele loading. Ah, quer saber? Yes! Oh, peraí, não. Eu quero... Quer saber? Isso serve. Apesar de tudo isso serve. Tipo, toda vez que eu bato numa parede, eu penso que eu vou acabar morrendo. Mas a gente não morre aqui. O que é... Sei lá, né? Nem, Mario, as coisas funcionam assim. Oh, oh... Eu perdi alguma coisa. Mas tudo bem. Ok. Nessa direção, será que encontramos itens? A verdade é que sim! Ok. Maravilha. Era isso que eu queria. Agora, o próximo item... Eu não sei onde está. Quer saber? Provavelmente é ali na esquerda. E não é possível você coletar tudo de uma única vez. Mas a verdade é que eu não sei mais... Yeah, o Quick Step aqui, esse surf simplesmente não funciona da maneira que eu gostaria. Isso, sem dúvida alguma, é provavelmente o pior aspecto dos controles estilo Sonic Frontiers. Que simplesmente não funciona da maneira desejável. Ok, agora vamos... Peraí, peraí, peraí. Eu queria ir pra esquerda. Não. Quer saber? E eu vou. Porque eu posso virar o contrário. Olha! É impressionante como eles simplesmente decidiram você ter a oportunidade de não morrer quando você bate numa parede. Tipo, isso é algo tão anormal de você ver aqui num jogo do Sonic. Você falhou. Oh, eu não destruí caixas suficientes. Eu completamente esqueci do objetivo disso aqui, mas olha, tudo... Tá tudo de boa. Eu consigo me recuperar e corrigir este fiasco aqui. E tipo, tô tentando controlar a raia como se você só fosse, pudesse ir pra frente e mudar um pouco os controles de uma maneira que não afetaria tanto como você controlaria. Tipo, não é assim que os controles se controlam de maneira alguma. Tipo, eu posso andar em círculo se eu quiser. E eu tô controlando como... Bom, como se fosse a plesse. Basicamente isso. E tá tão engrenhado no meu cérebro, esse reflexo que... É isso. Eu não preciso explicar mais a situação aqui. Ok! Diversos anéis, colete uma... Ok, beleza. Eu compreendo. Isso tem possibilidade de ser um pouquinho mais complicado. Mas só eu jogando pra saber... Ah, 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 tô... Uf, uf! Uou! Essas foram umas travadas realmente poderosas. Só dizendo. Ok. Por enquanto isso aqui tá bem linear. Oh! Ok. Bem simples coletar isso, certamente. Muito bom. Ok, jogo tá... Oh! Enrolando, mas fazendo a gente saltar manualmente das águias aqui. Ah, deixa eu ver. Coisa simples de se coletar. É o simples de se coletar. E eu... Eu acho que eu tinha duas opções de águias ali. E é, que me leva pra lugares diferentes. O que é certamente algo que me intriga. Ok, eu preciso de 100 anéis no total. E eu não sei se eu estou sendo veloz o suficiente aqui. Mas... De boa. Aquilo não foi uma... Pera aí. O que era aquilo? Tinha um negócio verde ali. Que eu não havia completamente identificado. Não! Tragédia. Tragédia ocorreu ali naquele momento. Se bem que... Eu precisava... Obrigatório... Ei, é o caminho alternativo ali que eu sempre suspeitei que existiria. Oh! Isso é intrigante. Definitivamente muito, muito intrigante. Isso foi... Eu caindo no buraco. E até um... Será que dá pra eu pegar esse caminho na versão normal de Cryst City? Eu não sei. Eu tô chamando o Kingdom Valley de Cryst City a propósito... Ah... O que... É completamente errado. Bom... Considerando que isso aqui é um castelo, eu acho que isso aqui foi uma cidade em crise em algum momento. Ok, eu realmente não consigo acertar aquele pássaro ali. Ok... Ok, beleza. Eu tenho o Chaos Control. Isso significa que eu sei exatamente a... Oh, nem... Te utilizei aqui. Ok, deixa eu te... Ahá... Aqui é onde você consegue o Chaos Control necessário. Ok... Então é assim que você chega no final, coletando aquilo, mas fracassando. Ok, mas como eu cheguei no final, conta o item que eu coletei. Mesmo sem cumprir os requisitos. Ok. Eu aceito isso aqui perfeitamente. Ahn... Deixa eu ver. Com isso eu já acabei concluindo todos os artes de desafio opcionais aqui, não é? Peraí. Falta... Ou? Ou eu preciso refazer o Rank A aqui? Bom... Eu vou ter que refazer o Rank A ali. Mas, primeiro... Coletar nota musical... Oh! Misericórdia. O jogo tá... Tá sofrendo... Aqui. Como vocês podem perceber pelas cores que estão acontecendo aqui. Sabe o que isso parece? Parece que jogaram sabão e detergente em todo canto. O que definitivamente é uma estética interessante. Ok. Deixa eu me colocar aqui de volta na lista de desafios. E... Jogar desafio. E eu não já fiz tudo aqui em Kingdom Valley. Não. Eu só fiz duas fases aqui. Eu sinceramente não sei o que eu estava pensando, mas tudo bem. Ok. Como raios eu vou conseguir um Rank S aqui, então? Peraí. Pra falar a verdade, eu acho que eu sei. É só utilizar um Chaos Control no momento certo. Isso vai resolver o meu problema. E, tipo, destruir robôs é exatamente o que faz a gente conseguir o nosso Chaos Control aqui. O problema é que eles são cancelados quando a gente se agarra na águia. Porque, tipo, senão a gente não iria pra lugar algum. Isso é algo que certamente o Shadow cancela manualmente. Entendendo perfeitamente como as coisas funcionam aqui. Mas... Ahn... Hmm... Yeah... Como raios conseguir anéis suficientes aqui enquanto a gente toma essa rota? Eu não sei, mas... Quer saber? Dessa maneira. Uh... Eu esqueci que isso aqui era completamente tempo e não exigia mais nada a propósito. Não me pergunte como, mas... Somente isso. É, tem mais duas missões de action aqui em Kingdom Valley que eu não tinha conseguido. Me pergunto, quão suave... Oh! Oh, os gráficos simplesmente permanecem corrompidos aqui. Ahn... Quer saber? Eu prefiro não me incomodar muito com essa situação. Deixa... Deixa simplesmente tudo começar... Oh! Enganado! O importante foi coletar e isso aqui também. Meu, quantos eu tenho daquilo? Então é uma boa pergunta. Ok! Hora de sair coletando anéis no tempo estipulado novamente. Shadow, como você mirou na direção completamente errada? Boa pergunta. Não tenho resposta. O jogo não me distraia com o aparecimento de coisas ali. Ah! Pera aí, uma coisa que eu não reparei. Lightspeed Dash existe aqui? Eu sinceramente não tenho certeza se você tem ou não tem Lightspeed Dash aqui ou... Não, você não tem. Tipo, botão de Lightspeed Dash é o botão do Chaospear e, portanto, isso deve significar que não existe? Hum... Tá aí algo que me deixa realmente curioso. Que é tipo... Também provavelmente... Ah, KCB. Tanto faz. Deixa eu não me distrair com isso e simplesmente sair escalando pra cá e coletando coisas. Porque... Apareceram várias coisas aqui no ar com objetivos. Então, vamos... Vamos coletar. Vamos coletar o que a gente tem aqui. Porque isto... É... Algumas atividades que são interessantes. Então, realmente não deveria me preocupar muito... Em fazer isso, porque... Vai ser mais fácil você voltar quando tiver a última habilidade, etc. Mas... É... Não é como se isto aqui estivesse exigindo muito esforço. Ok. Será que tem um parafuso? Oh! Isto aqui não é um parafuso. Mas é certamente uma música. Ah... Uma... Ok. Isto aqui é certamente eu quebrando sequência completamente ali, mas não... Não se preocupem muito com isso. Ok. Realmente simples. A gente chegar até aqui. Coitado com os pilares que surgem. Ah... Não ser desmagado. Ou seja, isto aqui vai ser simplesmente... Uma missão de utilizar Chaos Control nos momentos corretos. Correto? Definitivamente parece. Oh, yes! São... Esses pilares. Eu compreendo. Ou... Não compreendia, no entanto, que era para eu ter feito o wall jump ali. Ah... Eu não sei se o jogo vai realmente me conceder Chaos Control aqui, mas... Ok. Ok. Ir rápido... Ir rápido... Ou... E saltar nos momentos corretos... É o desafio do momento. Definitivamente... Ah... Bem... Morton's Castle em sua natureza. Ok. Ok. Bom... Eu... Não estava preparado para a velocidade daquilo. Ou simplesmente ser... Espera aí. O que eu fiz para ter saltado tão alto ali? Eu acho que eu acabei de descobrir uma técnica de speedrun por puro acidente e gostaria de saber como executar aquilo novamente. Tipo... Pensa quando você utiliza o bounce bracelet no Sonic Adventure 2 e... Ah, qual é? Adventure Blast e etc. Pois é, eu sinto que foi isso o que acabou acontecendo ali de certa maneira. Não, não foi. Eu acho que foi. Tipo... Físicas estilo quando você utiliza a nuvem em Super Mario Galaxy 2. Ou você salta longo nos thwomps. Hum... Isso merece alguma experimentação. Isso definitivamente é algo que merece alguma experimentação. Espera aí. Y? Ok. Eu não apertei Y, mas quer saber? Tanto faz. Ok. Tanto faz. Não. E se eu tivesse me lançado para cima? O que aconteceria? Eu sinto que eu seria recompensado. Mas ao mesmo tempo eu... Não tenho certeza. Hum... Ou não seria recompensado. Pensei que ali que a gente conseguiria o segundo item, mas nada disso. Ei, olha... Mystic Cave. Ligeramente. Será que isso é uma referência direta? Não sei. Não sei, mas certa... Ah, não! Como eu pude... A câmera estava escondendo aquilo. Qual é? Não tinha chance alguma de... Hum... Ok. Eu tentei. Eu tentei fazer um negócio esquisito ali, mas não deu certo. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Eu aceito. Mas... Não sinto conforto em aceitar aquele acontecimento. Só dizendo. Hum... Isso é estranho. Ok. Aguarda. Porque se você for direto na primeira vez, você vai acabar morrendo. E vai ser realmente triste para todos. Ok. Eu gosto de você poder ir realmente rápido ali. Isso é definitivamente bom. Ou ali eu poderia também ter ido um pouquinho mais rápido se eu assim desejasse. Certamente gosto disso. Ok. Eu utilizo o Boost. E o jogo... Deu bastante tempo para a gente ali. Ou simplesmente... Skill Issue. Skill Issue. Mas agora eu sei o que fazer e é isso que importa. Meu, simplesmente não estou conseguindo executar aquilo de novo, não é verdade? Ah, tudo bem. O importante é conseguir aquele Rank S. Que acredito que realmente não deve ser difícil de se fazer, considerando... Como as coisas estão sendo. Tipo, eu estou começando a basicamente repetir de maneira perfeita tudo o que eu estive fazendo. Ok. Agora, Pimba. Cata Pimba. Pera aí, eu não consegui fazer um pulo duplo ali. Ok. Tem... Algumas nuances aqui com os controles que eu ainda não estou... Quero saber, para falar a verdade, isso me lembra bastante de alguns momentos em Sonic Frontiers que eu fiquei confuso sobre a minha situação de pulo duplo. Oh, vocês viram o que aconteceu ali? Aquilo foi esquisito. Aquilo definitivamente foi algo esquisito que eu não sei explicar completamente ali. Tipo, quando você faz o pulso, você meio que... Meio que avança estilo Game Maker para frente. Game Maker? Não. Isso é mais física de click and play. Mas tem... Tem uma esquisitice desse tipo acontecendo aqui. Oh. Certamente não estou doido. Quando eu afirmo isso. Na verdade, com licença Shadow, você está indo na direção completamente errada. E é, eu só quero... Coletar isso aqui. Oh, destruir inimigos? Ok. Algo me diz que vai ter simplesmente linhas de Egg Gunners que a gente vai demolir utilizando o Turbo, não é verdade? Yeah. Basicamente. A propósito, eu não sabia que esses robôs eram chamados Egg Gunners. Para falar a verdade, eu pensei que eles eram robôs da GAN, para ser perfeitamente honesto, porque eles são bem genéricos. Oh, meu Deus. Eu me lembro. Eu me lembro de quando Sonic 6 foi revelado com aquele trailer famoso em 2005. As pessoas viram aqueles robôs e basicamente todo mundo pensou... Oh, meu Deus. Swat Bots. Estão colocando Swat Bots. E ficaram cheios de hype. Só que não. Nem sequer remotamente. Oh. Ok. Eu deveria utilizar a Chaos Control um pouquinho mais. Eu perdi a segunda coisa. Perdi a segunda chave. E eu estou incomodado com o fato disso ter acontecido. Muito incomodado, sem dúvida alguma. Ok. Eu não sei o que eu estava fazendo ali, mas evidentemente era de notícia. Ok. Deixa eu simplesmente continuar seguindo aqui. Ok. Mais ou menos por aqui que eu devo encontrar o negócio. Ou ali embaixo. É aqui embaixo. Ok. Beleza. Eu simplesmente não tinha percebido e eu vou recuperar o meu Chaos Control de qualquer maneira. Então está tudo ok. Ok. E aí. Avança direto. É assim que você consegue o Rank S mais fácil do universo. Ei. Com isso eu certamente já posso desafiar o próximo chefe. Mas eu acho que eu vou ficar zanzando pelo mundo coletando itens antes de fazer isso. Eu acho que eu já coletei tralha suficiente para entregar para o Orbit Kill Bot, na verdade. Definitivamente parece verdade para mim, mas só na prática mesmo que eu vou ter certeza. Ok. Para onde você está indo? Não tinha musical. Oh, qual é? Beleza. Meu, saca que tipo, você não coleta instantaneamente e isso acaba realmente incomodando. Ei, pera aí. Eu acho que eu vi algo interessante acontecer ali. Ah, percebi uma coisa. Você não perde completamente toda a sua velocidade assim que você coleta a chave ali a propósito. Da mesma maneira que eu me lembro de acontecer... Oh, olha só para isso. Da mesma maneira que eu me lembro de acontecer... Oh, pera aí. Pega a porta, porca. Desce logo, Shadow. Da mesma maneira que eu me lembro de acontecer no Sonic Generations normal. Quero saber. Talvez isso seja um problema que não seja mais um problema agora. Eu não sei. Enfim, parte onde a colônia espacial aqui estava. Vamos tentar acessar ali. Pera aí, não. Para falar a verdade, é onde Ray o Cairnons estava. Quer saber? Tanto faz. Tem esse desafio. Ok, colete anéis no tempo estipulado. Eu irei. Quer saber, só que provavelmente é bem fácil de se executar. E a quantidade de anéis aqui é realmente grande. É tudo muito fácil de se executar. Sim, sem dúvida alguma, Shadow. Você falou e estava certo. Oh, colete novamente relógios. Eu honestamente não sei qual é a melhor maneira de chegar até aqui, mas tudo bem. Ok, próximo relógio. Para lá. Ok. Pera aí, isso aqui. Isso aqui é a missão que eu tinha fracassado ali, não é? Sim. Ok. Mais uma tentativa nessa. Porque eu que não vou deixar essa missão ficar no último episódio. Isso seria simplesmente inaceitável. Ok. Aqui, ao invés de ser completamente burro... Vamos ir por aqui. Yeah! Tempo conservado. Ok, agora... Pera aí. Vamos por aqui. Aham! Eu... Fui horrendamente burro do que eu acabei de fazer. Foi uma boa tentativa, mas eu precisava ter coletado mais um relógio ali. Mas enfim... Ei, Orbit Q-Bot. Ok. Já consegui metade. Pássaro? Ah... Ok. Eu não sei a que eles estavam fazendo referência, mas tudo de boa. Ok, eu tenho mais duas portas. Coletei metade daquilo, mas ainda não é suficiente. Ainda não é tudo. Ok. Eu vou precisar de mais uma tentativa para fazer aquele desafio de anéis. O problema é que eu já não sei mais onde eu inicio. Vocês repararam naquele bug ali? Por um instante... Por um instante, detergente foi estregado em tudo. O detergente é o vilão esse tempo inteiro. Agora eu compreendo. Quero saber se provavelmente tem a ver com esse negócio hoje. Ok, 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 ok. Ali. Ali tem uma missão. Que, quer saber? Eu não sei se eu vou conseguir cumprir aqui, mas... É uma missão. Isso importa. Ok. Missão de coletar anéis. Oh! Balão! Como chegar ali em cima? Peraí, será que eu posso calar isso aqui, tipo, literalmente agora? Não. Literalmente uma parede completa com a qual eu não posso fazer nada. Ok. Conseguir chegar naqueles robôs do Gerald vai ser uma coisa que... Robôs do Gerald? O quê? Aqueles balões com o diário do Gerald. Só depois de conseguir mais coisas. Eu compreendo agora. Bom, tem uma maneira mais rápida de você chegar ali em cima, não é? É isso que o jogo está indicando para mim neste instante. Mas como efetivamente fazer isso? Não estou conseguindo compreender exatamente. Oh, peraí. É ali, não é? Ok. Vou fazer uma segunda tentativa, mas depois de subir aqui... Não, 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 não. Vou fazer mais uma tentativa agora. Colete o relógio mais uma vez. Eu irei. Eu irei coletar o relógio, sem dúvida alguma. Ou, a propósito, eu percebi mais uma coisa ali que eu poderia coletar. Ok? Beleza? E imediatamente segue para cá em máxima velocidade. É... Eu acho que dá para eu ter ido mais rápido ali, mas... De boa. Ok. Relógio coletado. Dispara. Está indo bem. Está indo bem. Isso é o que eu quero ver. Minha quantidade de boost está boa também. Isso continua sendo o que eu quero ver. Ok. Fivô para aqui. Ahn... Isso parece ser a direção correta. Se bem que eu acho que eu poderia ter ido mais rápido se eu tivesse sido um pouquinho mais perto. Eu não sei. Sinceramente, não sei, mas tudo bem. Ok. Agora... A situação fica um pouquinho mais complicada. Será que fica? Não. O jogo está me dando tempo suficiente. Mola! Me levando para onde eu quero estar. Ok. O jogo meio que te força a seguir numa direção realmente antinatural ali. Mas o importante é que deu certo no final. Ahn... Por aqui... Eu lembro de ter visto... Uma peça para o Orbit Cubed... Ok. Não era essa peça... Mas serve. Ahn... Tem algo aqui para aqui especificamente? Não. Ok. Eu me lembro de ter visto uma peça embaixo de uma ponte também. É por aqui. Eu não sei. Quer saber? Tanto faz. Você precisa encontrar uma outra peça aleatória em outro canto aleatório do mundo. Ahn... Deixa eu ver. Dá para eu ir direto aqui para o chefe? Não. Eu preciso chegar até lá em cima novamente. Ainda... Ainda não está disponível. Uh! Peça! Como alcançar? Partir daqui, provavelmente. Beleza. Peça coletada. E... Música. Glyphic Canyon. Ahn... Tem algo ali, mas tipo... Está tudo... Está tudo no... Na Fanta Uva. Então é melhor não mexer muito com isso. Mas... Casualmente, posso coletar isso aqui. Meu, esse caminho aqui todo do meio, que faz você ir no alto desses lugares finos, isso provavelmente vai ser a parte mais difícil de decisivamente... Oh, peraí. Ahn... Explorar e coletar as coisas, não é? Especialmente considerando a Draw Distance atual, que dá uma atrapalhada em tudo. Mas, tudo bem. Uuuuuh... Peraí. Yeah, beleza. Consegui coletar aquilo. Eu realmente tenho que utilizar... Ahn... O Dash ali de uma maneira melhor. Porque do jeito que eu estou fazendo, não está adequadamente aceitável. Ok. Como exatamente eu consigo... Oh, peraí. Yes. Chegar ali no topo da maneira mais rápida. Parece que subir ali em cima daquela torre é o ideal, mas... Ah, quer saber? Como eu disse que eu ia fazer, vamos para cá. Ok. O jogo realmente está dando uma facilitada. Beleza. Mola. Ih, peraí, peraí, peraí. Oh. Eu ganho isso aqui. Que é o que eu queria. É... Não ignore este parafuso. Simplesmente estava tão óbvio ali. Meu, simplesmente ver todos esses parafusos soltos por aí... Fazem eu pensar de alguma maneira... Ahn... Peraí, como realmente eu devo... Qual é o atalho para subir ali em cima? Ahn... Quer saber? Eu acho que tem atalhos para descer e não para subir. Absolutamente tem atalhos para subir. Isto é um atalho para subir? Ou era o caminho normal? Ahn... Tanto faz. Mas é, o que eu ia dizer é que, tipo... Você precisa sair coletando parafusos faz eu pensar que eu estou jogando Lego, de repente. Tipo, faz uma eternidade desde a última vez que eu joguei literalmente qualquer jogo Lego. Mas tudo bem, de um modo ou de outro. Agora está na hora de enfrentarmos... Quem? E... 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 Oh, Metal Overlord. Ok Ei, olha, são os gráficos reutilizados que eu tinha visto antes Metal Overlord na água enquanto você surfa Oh meu Deus, peraí Isso significa que a gente vai ter uma luta razoável contra o Metal Overlord Eu não tinha nem pensado nisso Porque tipo, foi tão lixo a luta do Sonic Heroes Que você tem que simplesmente ficar Spameando ataques aleatoriamente Ok, isso aqui definitivamente Oh, ok, você tem que jogar objetos ali Ok, eu compreendo Cala a boca, Metal Overlord Yeah, o Sonic é a verdadeira forma de vida suprema A gente sabe disso definitivamente Shadow definitivamente não pode ser Por... Será que eu posso atacar ele ali com Shadow Spear? Oh, ok Quase perdi a oportunidade Completamente por distração Shadow obrigatoriamente não pode ser Por ser parte soldado Black Arms alienígena Este é o meu Red Cannon Que não é Red Cannon É meio que explicitamente dito no Adventure 2 Que o Shadow é o impostor no tempo inteiro Oh, sério? Posso simplesmente... Meu... Você sequer tá tentando o Metal Overlord? Por que isso aqui? Oh, eu perdi a oportunidade Ou ele está Porque alguns desses tem espinhos Eu compreendo mais E é, eu tive a oportunidade de causar dano extra ali com o Chaos Control E eu simplesmente não identifiquei Ok Salte no momento correto Meu O que é isso? Ok Isso é simplesmente, sei lá, ataques de... Ah, quer saber? Não, deixa, deixa eu reiniciar isso desde o início Porque... Aquilo simplesmente foi inaceitado Mas tipo, aqui eles são uns ataques de Morgoth do caramba Simplesmente atrasando uma eternidade Aí depois atacando rápido Sacanagem, isso... Isso não se faz Metal Sonic Isso não se faz Ah, tudo bem Ok, agora eu sei Quando eu devo utilizar O... Oh? Yeah, eu tô tentando utilizar Shadow Spear ali Mas isso não Será que eu deveria ter segurado o Y? Isso faria o Shadow dar mais socos? Eu não sei A propósito, eu tô percebendo que tipo Ele nem tá Se forçando muito em atacar Ah, quer saber? Eu não sei se eu deveria segurar o botão Ou ficar Spameando o Y Você quer saber? Indiferente Ok Agora A parte na qual ele Genuinamente tenta nos atacar Ok Pega o ponto de Chaos Control Ponto de Chaos Control adquirido Ah, esse poder já belongs a mim Yeah, isso não foi exatamente um contra-ataque Eu fiz bastante dano contra você Tipo, qual é Metal Overlord? Você tá sendo derrotado por Tralha Aqui Enquanto a gente surfa Em volta da Big Shell Oh, ele dá um brilho ali Quando ele ataca Ok, tudo bem Eu tava Tava prestando atenção no rabo E não no brilho Então Ah, quer saber? Aquele brilho faz isso aqui Definitivamente ser muito mais Dica de ataque de Mario & Luigi do que qualquer outra coisa Ok Ok, o que é isso? Boa pergunta Oh, agora o momento do 2D? Isso meio que faz eu me lembrar de Sonic and the... Peraí, era pra eu atingir aquilo contra ele? Ou simplesmente dizer Eu não sei Mas lembra do cara de fogo De Secret Rings Yeah, ok É Ping Pong com Ganon Dessa vez Com Metal Overlord Isso não era O que eu imaginava De maneira alguma Ei, olha E agora Chefe Doc Jun De Estudiopolis Ligeiramente Metal Sonic agora Simplesmente tentando Imitar os Hard Boiled Heavies Pobre coitado Como ele caiu Ahn Nessa mente Nessa mente Cair mais Oh Agora que é o seu controle Peraí Segure X Oh Isso não é o que eu imaginava Não é o que eu imaginava Ok, imediatamente Ataca Nossa Simplesmente Oh Um monte de tralha Pra arremessar nele Beleza Ok Agora Nós estamos de volta Ao padrão de ataque Dos Hard Boiled Heavies Lastamente Parcialmente De Sonic Superstars Agora o que eu tô pensando Tá tudo bem Ahn Não sei se isso aqui Vai ser um Rank S Considerando Que eu perdi Todos os meus Ataques Ali Mas tudo Bem No fim das contas Ok Simplesmente Eu sinto que ele deveria Explodir um pouquinho Mais sorte Ali Mas isso foi Uma boa luta Isso foi Bem Péssimo desempenho Imediatamente Reiniciar Isso é Novo Definitivamente Ok Este era o momento De utilizar Chaos Control E já acabar Com ele Completamente Agora Eu acho Que isso mesmo assim Provavelmente Não foi um Rank S Eu fui Atingido demais Acabei Ficando com Anéis de menos E sim Você deve Spamear O botão de Home Attack Quando você Tem a oportunidade Pra causar dano extra Isso Pra falar a verdade Não tenho certeza Se isso acelera Muito A situação Mas é Foi um Rank S Oh É puramente tempo 7 segundos Ok Obrigado Jogo Os anéis Não importam Então Isso foi Mais lento Como? Hum 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Peraí, mas não foi dito No desenho Antes Diz que o Shadow Ou foi encomendado pela gun Não, tanto faz E agora O próximo poder está ali Quer saber, pra falar a verdade Essa gosma roxa Meio que me lembra ligeiramente Das bolhas do BioLizard Se bem que eu acho que Não deve ser uma conexão Explícita pra Ser perfeitamente honesto Obrigado 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 Obrigado